Olá, esta é mais uma edição do Brasil em Pauta. Advogada e mestre em direito político e econômico, Tamir Sampaio, é militante do movimento negro e durante o governo de transição atuou no núcleo de segurança pública aqui em Brasília. Um dos programas que foram analisados neste período é justamente o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, que está sendo retomado neste terceiro mandato do governo do presidente Lula. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, Tamiris. Eu que agradeço, Paulo. É um prazer estar aqui com você. Tamiris, como é que é a expectativa em relação a essa retomada do Pronace? Acho que nós passamos por um momento no Brasil em que a segurança pública nos últimos anos estava aliada muito à violência, à morte. Não à toa, dados de uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstrou que o índice de violência contra as mulheres, em especial contra as mulheres negras, contra a população negra como um todo, aumentou. E o Pronace é um programa que traz um novo paradigma para a segurança pública. constrói a noção de segurança a partir do combate à desigualdade, a partir da garantia de direitos. Tem a importância do fortalecimento das forças de segurança, do equipamento, da capacitação dos agentes de segurança, que são fundamentais, mas também tem essa perspectiva do fomento à cultura, à esporte, à moradia, à geração de emprego. E entende o quanto que é através do conjunto das políticas públicas que a gente, de fato, constrói com segurança no país? Bom, o Pronace, originalmente, ele surge ali no segundo mandato do presidente Lula, em 2007, depois ele se transforma em lei, mas por conta dos investimentos que foram cada vez mais ficando escassos, na prática, ele deixou de existir e está sendo retomado agora. Na análise que vocês fizeram ali no governo de transição, o que vocês viram que poderia ser aprimorado no programa? Acho que um dos pontos centrais é que o Pronace, ele, a priori, tinha 95 ações. Eram várias ações que envolviam articulações em várias áreas de produção de política pública. E aí, uma das coisas que a gente achou importante era, quando nós temos 95 prioridades, acaba não tendo um foco no que, de fato, é importante ser construído. E aí, nessa perspectiva, a gente construiu cinco eixos prioritários de atuação, em que essas ações, parte delas, inclusive, vão retomar, como o Bolsa Formação, mas que dão um caminho, um direcionamento para o que vai ser priorizado na construção dessas políticas de segurança com a cidadania. Então, cada um desses eixos terão um conjunto de políticas e ações combinadas nas secretarias do Ministério da Justiça, mas também em parceria com os outros ministérios, para, em trabalho com os estados e os municípios, a gente garantir que essas políticas cheguem nos territórios em que elas, de fato, precisam ser implementadas. Então, os cinco eixos do Pronace hoje, o primeiro deles, o enfrentamento à violência contra a mulher, em especial ao combate ao feminicídio, o enfrentamento ao racismo estrutural e aos crimes daí derivados, o incentivo, o fomento à política de cidadania, em especial a educação formal, ensino profissionalizante, trabalho para presos e egressos, o atendimento ao acompanhamento às vítimas da criminalidade, e aí um foco muito forte nas vítimas de violência doméstica e nas famílias que foram violentadas pelo Estado brasileiro, aí pensando nas mães de maio, as mães que tiveram seus filhos assassinados, e, por fim, o fomento a políticas dos territórios da paz, então, as seguranças com cidadania, políticas de segurança com cidadania nos territórios em que o índice de violência e vulnerabilidade social é mais alto. Esses são os cinco eixos, e a partir de cada um desses eixos tem construções de políticas e ações que serão implementadas nos territórios. E como que fica a questão dos investimentos, Tamiris? Esse foi um dos problemas que foi sendo desmantelado no decorrer dos últimos anos. É claro que a concepção do enfrentamento da violência era outra também. Mas como é que ficam os investimentos agora? O Pronace, enfim, durante esse ano de 2023, a gente está trabalhando ainda com o orçamento que foi aprovado na gestão passada. Então, aqui, a gente está trabalhando com o âmbito do que tem no Fundo de Segurança Pública, os fundos e o orçamento do Ministério da Justiça. A partir disso, a gente já conseguiu a doação das 270 viaturas, a programação para a construção de até 40 casas da mulher brasileira, tem os editais de 4 milhões para fomento à política de enfrentamento da violência contra a mulher, o edital Procap para a construção de oficinas, nos presídios para a produção de absorventes que serão distribuídos de forma gratuita. Então, durante esse ano, a gente está tendo que trabalhar com um orçamento reduzido, porque é um orçamento que foi aprovado na gestão passada. Mas a ideia é que, a partir do próximo período, a partir de 2024, com o orçamento já nesse governo, a gente tenha um investimento maior para trabalhar as ações em cada um desses eixos do programa. E vão ser escolhidos territórios onde a violência é maior para o programa ser implementado, para esses eixos serem implementados? Sim, existe uma pesquisa, a gente está fazendo, fechando exatamente isso agora, quais são os territórios, as cidades, incluindo os índices de vulnerabilidade social e os índices de violência são maiores. E a gente vai focar o trabalho, em especial do Pronasso, nessas cidades. Mas, a gente sabe que sempre pode ter um gestor de outra cidade que não esteja dentro desses municípios, mas a gente vai garantir que o Pronasso também vá para essas políticas. Inclusive, essa foi uma das falas do presidente Lula no lançamento do programa. Ele falou, olha, nós precisamos sensibilizar os governadores, os prefeitos a garantir, a construir e a levar essas políticas de segurança com a cidadania para os seus territórios. Então, existe um foco, que é um foco territorial, com base nos índices de violência, mas outros municípios que quiserem também aderir ao Pronasso, e a gente vai construir também um conjunto de políticas para que esses gestores também tenham a oportunidade de levar as políticas. Porque, como é um programa que trabalha com prevenção, quanto mais a gente tenha municípios, gestões, que trabalham e levem essas políticas, acho que melhor a gente vai conseguir trabalhar essa perspectiva da segurança no país. E vocês pensam em regionalizar, por exemplo, o Pronasso, ter uma iniciativa em cada região do país? Isso passa também pelas ideias em relação ao programa? Acho que o Brasil é um país que tem uma dimensão continental. Trabalhar a segurança pública na zona leste de São Paulo, por exemplo, que é de onde eu moro, morava, onde eu cresci, é diferente do que pensar a segurança pública em Manaus, no Vale do Javari, ou no Vale do Javari lá no Amazonas, que é diferente do que pensar em Recife, ou em Canoas, no Rio do Sul, Porto Alegre. Então, cada território tem a sua especificidade. E é fundamental a gente entender a dinâmica desse território e as políticas para entender as políticas que precisam ser fomentadas lá. Então, existe sim essa dimensão de trabalhar cada território, cada região, e de entender quais políticas podem, de fato, atingindo os problemas que envolvem a questão da segurança. Sobre a Amazônia, de forma específica, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai lançar um programa chamado AMAS, que é a Amazônia Seguro, que leva um conjunto de políticas de segurança para os estados da Amazônia Legal e para essa região que é tão importante para o nosso país. O PRONAS será um dos programas que vão ser implementados dentro disso. Então, existe um olhar especial para a região da Amazônia, mas a gente está pensando, a partir de cada uma das cidades, dos estados, da região, a forma de implementação do programa. E quando que vocês pensam em lançar esse programa? Seria um braço do PRONAS para a região amazônica? Não, o AMAS, ele é para além do PRONAS. É para além do PRONAS. Mas o PRONAS, a gente vai levar as políticas de prevenção à segurança pública nos territórios da Amazônia Legal também, a partir desse programa que é mais amplo nessa prescrição de segurança. E aí, o AMAS, ele não foi lançado oficialmente, mas já tem ações concretas. Por exemplo, essa semana, uma base fluvial da Polícia da Rodoviária Federal já foi direcionada ali para a região do Vale do Javari, que é a região em que o Dom e o Bruno foram assassinados, é uma região em que existe um conflito de território, é a segunda região que tem no mundo o maior número de povos indígenas e é a primeira no Brasil de povos indígenas isolados. Então, a gente está vendo a tragédia Yanomami, mas a região ali do Vale do Javari é uma região em que nós precisamos também garantir políticas públicas de segurança. Teve uma comitiva do governo federal liderada pelo Ministério dos Povos Indígenas, que foi, eu estive lá junto com o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Lenkar. E aí, a partir dessa visita, a gente também anunciou algumas medidas na área de segurança pública e justiça que são focadas para esse território. A gente está no mês internacional das mulheres e um dos eixos do Pronace é justamente reduzir o número de feminicídios no país. Vocês vão trabalhar com metas quantificáveis? Isso daí vai ser a cada ano visto? Como é que vocês estão pensando em trabalhar com essa questão específica? Como você falou, é uma questão que aumentou nos últimos anos. Sim, o Pronace é um programa que a gente tem trabalhado com as metas do Plano Nacional de Segurança Pública. Nós temos um Plano Nacional de Segurança Pública que determina algumas ações concretas, ações estratégicas e metas. Uma delas está relacionada à diminuição e ao enfrentamento à violência contra a mulher, à redução do feminicídio. E nós estamos trabalhando a partir disso, para ter uma conexão das políticas, do Plano Nacional de Segurança com o Programa Nacional de Segurança Pública com a Cidadania, com base nos indicadores e nos critérios para a distribuição do fundo. Então, todas essas ações e seguranças estão sendo articuladas aqui no Ministério para não ter ações soltas, mas ter um processo de corresão aqui nas políticas que vão serem implementadas. E o foco, desculpa, mas o foco nosso central é a redução do feminicídio. Como eu comentei na pesquisa, a cada seis horas uma mulher é assassinada no Brasil. Isso é um absurdo e isso é resultado de um processo de falta de investimento e de quebras das políticas de enfrentamento e de prevenção à violência. E nós, a partir do PRONAS, em parceria com o Ministério das Mulheres, estamos retomando o investimento e retomando isso como prioridade. Tamires, a gente vai para um rápido intervalo, mas já queria deixar uma questão para você responder na retomada do segundo bloco, que é a questão da cidadania, que é uma palavra-chave no PRONAS. Como é que ela vai ser trabalhada considerando todos esses aspectos ligados à segurança pública. O Brasil em Pauta está entrevistando Tamires Sampaio. Ela é coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONAS. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Voltamos com o Brasil em Pauta, a entrevistada é Tamires Sampaio, coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONAS. Cidadania, como é que entra nessa história, Tamires? Então, acho que historicamente no Brasil a gente entende a segurança como essa lógica da ordem, a manutenção da ordem, a prevenção de riscos. E o PRONAS traz uma dimensão da segurança de que se a gente pode ter viaturas em todas as ruas do nosso país, ampliar o efetivo policial em todas as cidades, mas armar toda a população. Combater a violência com mais violência. Não é combater a violência com mais violência, mas se as pessoas continuarem desempregadas, se elas não tiverem acesso à alimentação saudável todos os dias, se não tiverem acesso à educação, à cultura, esporte, lazer, a mobilidade. Se os direitos e garantias fundamentais delas não tiverem de fato sendo cumpridos, se elas não tiverem acesso à cidadania plena de fato, a gente vai continuar com o problema de insegurança no país. Então, entender a segurança com a cidadania é entender que a segurança pública é construída com base nas forças de segurança e no fortalecimento delas, mas também através da garantia de direitos, através do acesso às políticas públicas, através do Estado brasileiro, chegar nas periferias, não só por meio da força, mas também por meio dos projetos sociais, por meio da educação, por meio da saúde, por meio da moradia, do saneamento básico. Isso também faz parte da segurança pública. Isso é entender a segurança com a cidadania. É por isso que o Pronace vai ter, então, essa integração de diversos ministérios e órgãos do governo federal. Exatamente, exatamente. Cada um desses eixos articula políticas que passam não só pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é de onde sai o programa, mas também pelas outras áreas, pelo desenvolvimento social com o combate à fome, pelo Ministério das Mulheres, de Igualdade Racial, dos povos indígenas, do meio ambiente, da educação, da cultura, do esporte, porque cada um desses ministérios promovem políticas públicas que precisam chegar nos territórios que são mais vulneráveis no nosso país, nos territórios em que o índice de vulnerabilidade social e de violência tem aumentado. E é através da garantia, né, de chegar a essas políticas nesses territórios que a gente consegue trabalhar o problema da segurança. Agora, você falou um pouquinho dessa questão de que a violência não se manifesta da mesma forma em diferentes partes do país, realmente não. Agora, as forças de segurança também não agem da mesma forma em diferentes partes do país ou numa mesma cidade, como, por exemplo, São Paulo. Ela vai agir de uma forma num bairro rico e vai agir de outra forma na periferia da cidade. E o movimento negro trabalha muito com essa questão dos autos de resistência, que é uma forma, é um instrumento jurídico da polícia ela, de uma certa forma, justificar ali a morte de negros e negras no Brasil e são milhares a cada ano. Eu pergunto isso para colocar a questão se o Pronace vai trabalhar de alguma forma com cursos de capacitação em direitos humanos junto às forças de segurança, essa questão da cidadania, para essas informações também chegarem a essas pessoas. Sim, com certeza. Inclusive, o decreto que retoma o Pronace traz os cinco eixos, também traz a retomada do Bolsa Formação, que vai ser trabalhado de uma forma diferente do que foi no Pronace 1, na primeira execução do programa. A gente vai ter focos, eixos de atuação e eixos que estão ligados às prioridades do Pronace e provavelmente uma das primeiras delas que a gente vai anunciar nas próximas semanas é a capacitação para os agentes de segurança que trabalham com o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, pensar a formações de cidadania, do enfrentamento à violência contra a mulher, do combate ao racismo estrutural, são módulos de formações que a gente está aqui no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança, através da Diretoria de Ensino e Pesquisa, junto também com a Diretoria do SUSP, a Michelle e a Isabel, para a formulação desses cursos. Então, a formação, a capacitação, a sensibilização desses agentes é uma das prioridades do programa. E o combate ao racismo estrutural também? Com certeza. Não dá para, num país em que é a maioria de negros, em que a nossa história foi marcada por dois terços da escravideu da população negra no Brasil. O racismo, ele é estrutural, ele se reflete nas relações sociais e institucionais e o governo federal, as instituições, elas precisam ter isso em mente, porque para a gente, de fato, conseguir combater o racismo e as violências estruturais, históricas, que a população negra sofre, é tendo essa noção e tendo a raça, o ponto de raça como central na formulação das políticas públicas. Agora, você falou que nas próximas semanas o Ministério da Justiça e Segurança Pública deve anunciar esses cursos de formação para os profissionais ligados à questão da mulher. Dá para você adiantar alguma coisa para a gente? Como é que vai ser isso? Não, o que eu posso adiantar é o que já está publicado, inclusive, no decreto. O Bolsa Formação vai trabalhar agora com uma formação a partir desses módulos, ampliou, antes a formação era até R$ 450, agora é de R$ 900, para cada um desses agentes que fazem o curso durante a formação, durante esses cursos que estão sendo feitos. E a ideia é que tenha um incentivo para que todos os anos, que seja uma educação continuada, não é só eu faço o curso uma vez e acabou. cada ano sempre tem uma atualização, sempre tem um processo de renovação. E a questão do trabalho com os regressos do sistema prisional? Eu vi que também este é um dos eixos do Pronace. E essa é uma questão dramática, quer dizer, essas pessoas acabam voltando ao crime e geralmente são jovens, negros, homens, que poderiam estar na força de trabalho e no mercado de trabalho. Como é que vocês querem trabalhar com essa questão no Pronace? Tem duas ações que já estão acontecendo, que são projetos que a gente tem em piloto aqui, inclusive na região de Brasília. Um é o Reintegro, que é um programa que já está agora atendendo 45 pessoas em situação de privação de liberdade, que tem um processo de capacitação profissional, um sim profissionalizante, tem uma oficina que hoje eles têm nessa oficina uma gráfica em que eles fazem produção de canecas e fazem no diálogo com o bairro. Já teve reforma de escolas públicas, privadas na região, articulação com a cultura, formação para os professores trabalharem com essa temática também nas escolas. Então, é um programa que trabalha com a prevenção primária, secundária e terciária. Então, desde tentar trabalhar com a juventude, discutir esses temas para impedir que exista uma articulação para entrar no mundo do crime e chegar a ser preso, mas entrando na prisão um processo para evitar que exista a reincidência. E o segundo é um que foi anunciado também hoje, o edital que vai ser lançado de oficinas para a produção de absorventes e fraldas, um foco em absorventes nos presídios e esses absorventes serão distribuídos pelo SUS e pelo SUAS. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esse processo de trabalho em especial de diálogo a partir do ensino, a partir da educação, a partir da cultura, a partir do trabalho para garantir o combate à reincidência e iniciar um processo de desencarceramento e de encaminhar de fato essas pessoas para um mercado de trabalho, para um outro caminho, um caminho de mais esperança. Você comentou aqui no Brasil em Pauta o Fórum Nacional de Segurança Pública que é uma instituição importante que a gente sempre se debruça para pegar os dados e analisar esses dados em relação a homicídios no país e em 2022 eles apontaram 40,8 mil homicídios no país que seria o menor índice desde 2007. Mas paradoxalmente como você falou houve um aumento no número de homicídios de homens e mulheres negras no país. É aí que entra essa questão do racismo estrutural é aí que entra essa questão também do Pronace tentar desconstruir isso porque a cidadania no Brasil também não é uma cidadania plena para as pessoas. Alguns têm mais outros têm menos nas periferias das grandes cidades a cidadania é muito diferente de em outras partes da mesma cidade. Exatamente às vezes o seu CEP onde você mora a cor da sua pele determina se você tem acesso ou não a determinadas políticas que deveriam ser universais. Em muitos contextos as pessoas têm só deveres elas se vislumbram como cidadão apenas pelos deveres e não pelos direitos. Exatamente exatamente e aí por isso que é importante ter essa consciência para que a gente de fato garanta que tem as políticas que vão combater no cerne na chave da questão dessas violências estruturais que existem. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua história você tem 30 anos vai fazer 30 anos tenho 29 e você fez ProUni se formou por meio do ProUni milita no movimento negro queria que você falasse um pouquinho como essa história também vai ser importante nessa coordenação do ProUni como é que você vai trabalhar com essas duas dimensões? Eu como eu comentei sou da Zona Leste de São Paulo sou da Vintena Escola Pública entrei na universidade graças ao ProUni uma bolsa do ProUni sou advogada graças a esse programa tenho mestrado em Direito Político Econômico graças a uma bolsa da CAPES faço questão de ficar reiterando isso porque para mim como uma jovem que teve acesso às políticas públicas de educação de moradia a casa que eu moro com a minha mãe em São Paulo é um fruto dos movimentos de moradia uma política de habitação do governo federal hoje estar aqui numa posição de gestão de coordenadora de um programa que também pode beneficiar a vida de milhões de brasileiros é muito simbólico então a gente consegue ultrapassar inclusive essa perspectiva da segurança com a cidadania da onde eu vim a minha cor de pele ela poderia determinar que eu fosse mais uma estatística e conseguir fugir da estatística graças à luta dos meus ancestrais graças à luta do movimento negro graças à luta de milhares de pessoas que fizeram com que essas políticas pudessem existir mas também graças a hoje a gente tem um governo que tem na prioridade da formulação das políticas o combate é desigualdades então essa trajetória da academia de estudar sobre segurança na graduação mas também da luta contra o genocídio do movimento que é uma luta do movimento negro a luta contra o genocídio do povo negro elas forjaram essa pessoa que eu sou hoje e elas me dão esse norte para a condução desse programa E como que você vê a questão da violência no Brasil hoje o feminicídio e a questão do combate à violência contra a mulher é uma das prioridades do PRONAS tem esses outros quatro eixos é um desafio é uma missão os próximos quatro anos vão ser anos de bastante aprendizado e trabalho com certeza com certeza a gente quer terminar esses quatro anos de governo com a notícia de que o índice de violência diminuiu de que a gente conseguiu trabalhar essa noção das políticas de segurança com a cidadania no país E a violência também é uma questão difusa não é uma questão simples ela é meio translúcida quer dizer você está em um ambiente que pode ser um ambiente em que você tem essa interface entre a criminalidade a não criminalidade quer dizer não é também um local fácil de você focar e de você ter resultados Não exatamente e é por isso da complexidade desse programa do trabalho da articulação com as outras áreas e da noção de que não é só através do fortalecimento das instituições de segurança apenas que a gente consegue garantir segurança da população apenas da repressão apenas da violência não nós precisamos garantir que o Estado brasileiro através das outras áreas que são fundamentais a educação a cultura a moradia o emprego a alimentação para a redução da desigualdade econômica e social essa é central geração de emprego distribuição de renda isso é fundamental para o combate à violência no Brasil Tamiris muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta um tema complexo que envolve várias questões já deixo o convite para você regressar e falar um pouquinho como é que está sendo a execução no decorrer do ano sim eu que agradeço Paulo a oportunidade de estar aqui e apresentar para a população brasileira um pouco do programa eu conversei com Tamiris Sampaio coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania o Pronace se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só acessar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil até o próximo programa Tchau